Olá pessoal, mais um Faça Você Mesmo e dessa vez eu vou ensinar a fazer esses gorrinhos aqui. Pode ser o gorrinho do Papai Noel para você enfeitar a sua árvore. Então, eu aprendi a fazer esses gorrinhos quando eu estava no ensino fundamental. E tinha uma professora de arte, a gente adorava chegar à aula para ela ensinar a fazer esses gorrinhos. E a gente falava que era o gorrinho da Barbie, das bonecas, e ela falava, vamos fazer os gorrinhos da boneca. Então, quer aprender a fazer esse lindo gorrinho? Continue assistindo esse vídeo. E você vai precisar apenas de linha, essa linha aqui de crochê, tricô, e rolo vazio assim, esse rolo de papel higiênico. Então, o que você vai fazer? Eu não tenho uma medida certa, você vem aqui, ó, corta, mais ou menos, quanto que vai dar, dá assim, ó, dá quatro. Aí vai ficar assim. E a gente joga isso aqui fora, dá para fazer muita coisa. Dá para você fazer florzinha, que depois eu tenho florzinha na minha árvore de Natal que eu fiz. Dá para você fazer guirlanda, dá para você fazer muita coisa com isso daqui. Então, vai pegar, aí vem com a, com essa linha aqui, aí vem assim, tipo um pedaço assim, ó, vem sempre do mesmo tamanho, ó, vai sempre fazendo isso aqui, ó. O tamanho não vai ter muito, porque depois você vai cortar no final para acertar as bordinhas. Então, você vem fazendo isso aqui, na linha, muito simples. E nessa época era tão bom que a gente aprendeu a fazer tanta coisa, decoração em sabonete, é, nossa, muita, muita, muita coisa. Mas não lembro de quase muito nada, tá? Nossa. Então, vai ficar assim, aí o que que você vai fazer? Você vai pegar o anel, esse aqui, ó, esse anelzinho. Aí você vem aqui, vai pegar aqui, fazer assim, ó. Aí vai passar aqui dentro, vai passar. Aí vem aqui e dá a laçadinha. E dá a laçadinha. É mais ou menos, é o bem estilo de fazer a saia de tule, de bailarina de tule. Aí vem aqui, ó, passa e... Vem e vai ajustando. Então, vai fazendo isso até completar todo o círculo. Tá dando pra ver direitinho? Tá? Então, assim, ó, não tem segredo. Aí vai fazendo isso. Pega a cutinha. Passa aqui dentro. Aí aqui você vai pegar e vai fazer essa laçadinha. Então, vai fazer isso até completar todo o círculo. Aqui já tem uma completa. Ó, dá até pra fazer com isso aqui. Dá pra fazer uma saia da Barbie. Imagina, a saia, a barba da Neca com o gorrinho, com a saia. Tem como fazer também, dá pra fazer. Aí aqui, depois de estar todo preenchido, aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma... O gorrinho da linha. Vou deixar aqui reservado. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir aqui no meio. Vou dividir aqui no meio. Assim, ó. Assim. Aí eu venho, dou aquela torcidinha e passo aqui por dentro. O outro, eu vou fazer a mesma coisa. Dou aquela torcidinha. Torce. Vem aqui por dentro. E põe por dentro. Aí vai ficar assim. Aí vem aqui. Aí vai colocar todo ele pra dentro, como eu ensinei. Aí vem aqui com essa linha. Pega aqui, ó. Aí aqui. O que que vai fazer? Vem aqui. E... Amarra bem forte. Faz essa amarração aqui bem forte. O próprio que sobrou, vem aqui. Faz uma laçadinha pra deixar penduradinho. Pra ficar assim, penduradinho. Vem aqui. O excesso. Agora você vem aqui, ó. E corta. Do tamanho que você quer. Nessa mesma época eu aprendi, a gente aprendeu a fazer relógio na cerâmica. Foi bem legal. Fiz muitos relógios. Vendi. Acho que por isso que eu gosto de fazer artesanato, porque nessa época eu já gostava. Não via a hora de chegar o dia da aula de arte. Aí ficou assim, o gorrinho. Que são iguais a esses aqui. Então, eu fiz pra pendurar na árvore de Natal. Então, eu fiz assim. Então, ficou muito bonitinho pra pendurar. Muito lindo. Então, é isso. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha. E se vocês ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E corra! Vai fazer o seu gorrinho do Papai Noel pra enfeitar a sua árvore. Um super beijo e até o próximo vídeo.